Olá meus amigos da internet! Tudo bem com vocês? Aqui eu vou para mais um vídeo e o jogo de hoje, pessoal! Friday Night Funk! Isso mesmo! Um joguinho aí que eu nunca joguei, mas disseram que é difícil. Aí você já acha que existe jogo difícil pra mim? Não! Então já peça o seu like e a sua inscrição e vamos começar essa bagaça! Story Mode, Free Play, Donator. Vamos no Story Mode, né? Story Mode que aqui a gente vai desafiar o capiroto pra um fácil, normal. Eu acho que eu vou no fácil, porque né? Assim, eu sou idoso, né pessoal? Vocês tem que ter consideração por mim, né? Sou idoso! E eu nunca joguei esse jogo não, já vi, certo mano? Mas você já foi! Olha aí! Isso aqui é só o trailer aí! Vê a bichinha! Story! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! E pô! Olha aí pessoal! Não só assim! Pô! Eu vou deixar o bichinho cantar, né? Então... Como é? Pra cima, pra cima! Pra baixo, direita! Vamos fora! Lá! Baixo, baixo, pra cima! Baixo, baixo, pra direita! Tão, vai ficar! indices. Ei, peraí Alfie! Tão, 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 tão! Jornal! Eita, moleque! Olha,араbe, ó! Eles estão練tando! Teeee tractor! Tã-Hn! Tã tambau-n! Gostei! Já gente, esse foi o trem pessoal! Que agora a gente vai desafiar o capiroto? Olha o peito! É isso aí! Vamos lá! aukee, irmã! Como normal, ó, nem percebi Será que isso vai atrapalhar a nossa experiência de misto? Com certeza, né, pessoal? Aí, o bicho aí, o bicho aí, vamos lá Isso, o bicho tá ópera, viu? Lá Lá Isso, maneiro Isso Isso, maneiro Já é, já é Cawai Pipopota Aí, ó, pipa Tô só acertando, viu? Ó, pipo Pipoca Ah, não é, mole Pipo Pera, ron Não tô ganhando Pá, pá, pá É ok, ó, não dá, né? Peraí Errei, mas que eu cego, ó, lá Tô, tô, tô Calma É isso, garoto Popipó, né? Popipó É muito massa esse joguinho, gostei, gostei, gostei Tô achando tanto espaço Tô só acertando, né? É isso, garoto É isso, garoto Ganhei? É isso aí, ganhei Show de bola, e agora? De novo? Beijo? Beijo? Não, meu Deus Beijo, Maria Não Tô errando, tô errando Não, não, não Não, não, não É empato, é empato, pessoal Meu Deus Meu Deus, eu tô falando muito tempo Não Ele vai ganhar essa troca Isso Ó Isso, garoto Vamos lá Ai, meu Deus Não, não, não Estão aliados, pessoal Vai ganhar Vamos lá, vamos lá Isso Não sei que pera Ai, não sei que pera 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 Isso, garoto Ganhei de novo Ai, meu Deus Não, esse negócio aqui é muito difícil Ganhei Deu certo, deu certo Ganhei, certeza Ai, vai pra lá Vai pra lá De novo? Ele perde filha? Como assim? Tô mais ligento que aquilo, pessoal Você sabe que vai dar ruim, né? Começa, vamos lá Minha Nossa Senhora Ai, meu Deus Consigo não, consigo não Ai, esse jogo Droga, ele é o último Ele já tá quase ganhando Meu Deus Meu Deus Não, não, vou perder Aí, ó Só um pouquinho Diz Maria Como é longo Como assim? Não Não, peraí Peraí Não, perdi, pessoal Ai, meu Deus Os ouvinhos do bicho ali Os ouvinhos do bicho ali Como assim? Os meus ovinhos tá coisando Como assim, pessoal? Quer dizer isso Afetou a minha cabeça E os meus ovinhos Como assim, pessoal? Perdi É isso Esse jogo não é pra pessoas De amigade, pessoal Infelizmente, esse jogo não é Então, perdi Tá Pessoal, então é isso Então, esse foi o jogo aí São várias semanas Eu não vou jogar isso mais Eu me livre Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho para mais vídeos Até a próxima Tchau Você destruiu o meu ovo Tchau